Quem sabe faz ao vivo É mais um dia que se passa e o sol não deixou de brilhar Mas uma noite que passou e o sono veio A chuva caiu sobre a terra e o canto pode produzir Sinal que suas mãos estão estendidas sobre mim Foi seu amor que deu seu filho pra morrer na rua de cruz em meu lugar Hoje eu vivo só pra te adorar Oh, 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 te louvarei Senhor Oh, 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 te louvarei Senhor Aplausos